Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como que funcionam as assinaturas aqui no Free Fire, né? Tem assinatura semanal e assinatura mensal e eu vou estar mostrando para vocês aí tudo, né? Como é que funciona, como é que faz para pegar, né? E também vou estar tentando tirar algumas dúvidas aí de vocês, que eu sei que tem muitas dúvidas aí, eu também tinha algumas dúvidas. Então vou estar tentando ajudar vocês aí, então assistam o vídeo até o final para ver se realmente vale a pena assinar ou não, né? Então sem enrolação, bora para o vídeo. Bom, vamos começar aqui pela assinatura semanal então, né? Como que funciona? Bom, você vai estar coletando 60 diamantes aí diariamente, totalizando aí 420, né? Que são 7 dias. E a sua primeira assinatura você vai estar ganhando 100 diamantes, então vai totalizar aí 520 diamantes, né? E como que funciona? Bom, basicamente todos os dias você vai ter que entrar no Free Fire, né? E coletar esses diamantes. E se você não coletar um dia, você perde os outros também? Não perde. Se você esquecer de entrar, né? De coletar um dia, você vai perder só daquele dia. Então você não vai perder tudo, né? Vai perder somente daquele dia que você não pegou, né? E ele redefine todo dia às 3 da manhã, então não quer dizer que você tenha que entrar às 3 da manhã, né? Ele só redefine o dia ali, né? Digamos, zera o dia, começa de novo às 3 da manhã. Mas você pode estar coletando aí no horário que você quiser, no horário que você puder, né? Não precisa ser exatamente às 3 da manhã. E o pacote semanal é mais ou menos isso aí, né? Mas tem o pacote mensal também, que também dá os 100 diamantes diariamente, né? 100 diamantes por fazer assinatura. Bom, e a assinatura mensal também te dá 100 diamantes, né? Só por estar assinando ela você já ganha. E também 60 diamantes por dia, né? Que vai totalizar lá no final 1.900, né? Claro, ela é um pouquinho mais cara, né? Por ser por 30 dias, né? A semanal são 7 dias. Então, acredito que qualquer uma das duas aí vale a pena, né? Porque olha só, aqui na recarga normal, você pagaria por os 520 diamantes da assinatura semanal, você pagaria R$18,90. Então você vai pagar R$7,90 na assinatura semanal e vai ganhar os mesmos 520 diamantes. Então vale muito a pena, né? E a mensal também vale a pena, porque são mais diamantes ainda, né? Então vale muito a pena assinar. Por exemplo aqui, ó. Se você fosse comprar, né? 1.060 diamantes. São R$37,90. A assinatura lá é mais barata. E você vai estar ganhando mais diamantes. Claro que você vai ter o trabalho, digamos assim, de fazer login no jogo todo dia, né? Então, como que funciona pra você estar adquirindo aqui? Bom, você tem dois métodos aí que você pode estar usando pra pagar, né? Você pode estar comprando um gift card aí, né? Compra numa banca aí, perto de onde você mora. Pede pro seu pai comprar, né? Se você for criança. E você compra, coloca o gift card e vem aqui e adquire o pacote, né? Ou você pode estar usando também um cartão de crédito, né? Se você tiver. Só que eu aconselho, se você usar pelo cartão de crédito e não quiser continuar com a assinatura renovando automática, você vem aqui, ó. E desmarca essa opção aqui, assinatura. Que ele não vai estar renovando automaticamente. Mas, pra garantir, eu aconselho você a vir no seu celular e remover a forma de pagamento, né? Compra aqui se você quiser comprar só uma vez, né? Só pra pegar esses 100 diamantes aqui da primeira assinatura. Você vem aqui e compra só uma vez e retira, né? O cartão de crédito de vocês das formas de pagamento. Que assim ele não vai estar renovando automático e não vai estar descontando aí direto, né? Bom, outra dúvida que eu sei que tem bastante gente aí que vai ter, né? É em relação às recargas aqui, né? Que tem as recompensas de recarga, né? Então, esses diamantes que você vai estar coletando aí diariamente não contam pra esses eventos aqui de recarga, né? De recompensas de recarga. Então, ele não vai contar aqui, né? Não adianta você querer pegar e achar que vai conseguir coletar aqui porque eles não contam, né? Outra dúvida que muita gente pode ter também Você pode assinar as duas ao mesmo tempo, né? Assinatura semanal e assinatura mensal Se você quiser, você pode, né? Aqui em cima diz, né? Inscreva-se em ambos para se tornar VIP, né? E coletar 120 diamantes diariamente Então, se você assinar as duas Você vai estar coletando, né? 120 diamantes por dia Só que, né? Óbvio que quando terminar uma das assinaturas vai voltar só os 60 diamantes por dia, né? Que vai estar liberando Bom, e como que você faz para estar coletando depois que você assinou? Como é que funciona, né? É simples, você vai clicar aqui nesse íconezinho do cartão de crédito ali, né? Ele vai ficar com uma bolinha laranja ali quando tiver na hora de você coletar o diário, né? Então, você clica aqui e ele vai ter uma caixinha aqui, um baú Em cima aqui do cartão do que você escolher aí, né? Ele vai ter um baúzinho aqui E você clica e vai estar pegando aí o diário, né? Então, 60 diamantes diário Se você assinar as duas, obviamente vai ter nos dois cartõezinhos aí, né? Então, eu acho que é uma assinatura que vale a pena, né? Vale bem mais a pena do que você estar comprando aqui os diamantes, né? Aqui é muito caro aqui Com essa assinatura vale mais a pena Então, eu aconselho vocês a estar fazendo Ainda mais a primeira assinatura, né? Que você ganha 100 diamantes de graça Então, 100 a mais, né? Então, vale bastante a pena Pelo menos a primeira vez, né? Depois, se você não gostar, achar que não está valendo a pena Aí você cancela, né? Ou coloca só com gift card mesmo O valor certinho aí E depois você retira se você não gostar, né? Se você acha que não vale mais a pena Bom, então se vocês gostaram do vídeo Deixa um like aí pra estar me ajudando também Espero ter ajudado vocês E se inscrevam no canal aí Pra mais vídeos de Free Fire, né? Pra mais dicas, né? Então, valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou!